Olá pessoal, nessa nossa aula nós vamos começar tentando entender aí um conceito muito importante em demografia que é o conceito de crescimento vegetativo. Então vamos lá, vamos tentar entender essa questão. Primeiro pessoal, é importante a gente tentar entender o que é que nós estamos chamando de crescimento vegetativo, também conhecido como crescimento natural. Nós vamos dizer, numa equação algébrica, que crescimento vegetativo é igual a taxa de natalidade menos taxa de mortalidade. Tudo bem? O que é importante aqui, pessoal? Não pode inverter os termos, é sempre natalidade menos taxa de mortalidade. Portanto, quando eu quero considerar o meu crescimento vegetativo, eu posso dizer que o crescimento vegetativo, ele poderá ser positivo quando a taxa de natalidade for maior que a taxa de mortalidade. E nesse sentido, a população continua crescendo. Taxa de natalidade maior que taxa de mortalidade. Mas eu posso imaginar um crescimento vegetativo nulo, também chamado de neutro, que é quando eu tenho a taxa de natalidade igual a taxa de mortalidade. Um exemplo muito interessante nos dias de hoje é a França, que está muito próxima dessa condição. E, finalmente, eu posso ter um crescimento vegetativo negativo, que é quando eu tenho uma taxa de natalidade menor que a taxa de mortalidade. Lembrando que aqui eu posso ter duas hipóteses. Eu posso ter lá uma queda muito pronunciada na taxa de natalidade. É o que ocorre, por exemplo, com alguns países nórdicos, como a Islândia. A Islândia está vivendo um crescimento negativo, porque ela tem uma queda muito pronunciada na taxa de natalidade. Mas eu também posso vislumbrar crescimento negativo por um aumento muito significativo na taxa de mortalidade. Observe, por exemplo, que durante a Segunda Guerra Mundial, vários países passaram a ter um crescimento negativo, não porque estavam nascendo poucas crianças, mas porque estavam morrendo muita gente. Então, o crescimento é negativo pela taxa de mortalidade. O exemplo aqui foi durante a Segunda Guerra Mundial. Então, o Brasil hoje se encontra em qual condição, professor? O Brasil se encontra nessa condição. Crescimento positivo. A nossa taxa de natalidade ainda é maior do que a taxa de mortalidade. Embora nós venhamos a nos encaminhar, no futuro, para uma condição de crescimento vegetativo nulo ou neutro. Dito isso, a pergunta é, existe diferença, professor, entre a taxa de crescimento vegetativo e o crescimento populacional? Tem. Vamos verificar o que é? Vamos apagar aqui para a gente tentar entender. Então, o que é que eu tenho, pessoal? Eu tenho uma diferença fundamental entre o chamado crescimento vegetativo, que nós já sabemos que é a diferença entre a taxa de natalidade e a taxa de mortalidade, daquilo que nós chamamos de crescimento populacional. O crescimento populacional, ele é igual ao crescimento vegetativo menos o chamado saldo migratório. Bom, professor, mas o que é o saldo migratório? Quando nós falamos de migração, nós estamos falando de deslocamento populacional. Saldo migratório vai incluir todas as pessoas que entram no meu país, portanto, o saldo de imigrantes, menos o volume de pessoas que saíram do meu país, que é o conceito de emigrante. Imigrante é aquele que entra, emigrante é aquele que sai. Então, saldo migratório é o resultado dos imigrantes, menos os emigrantes. Todos aqueles que entraram no país, menos todos aqueles que saíram do país. Óbvio que se o volume de entrada for maior do que a saída, o crescimento populacional será maior que o crescimento vegetativo. Se a quantidade de pessoas que saem é maior do que entra, o crescimento populacional será menor do que o crescimento vegetativo. Tudo bem? Tranquilo? Bacana? Então, pessoal, o crescimento pode ser vegetativo ou populacional. Crescimento vegetativo, diferença entre a taxa de natalidade e mortalidade. Crescimento populacional é igual a crescimento vegetativo, menos o saldo migratório. Saldo migratório, imigrante menos emigrante. Todos os que entram, menos todos os que saem. No Brasil, o crescimento populacional não é significativamente importante, porque eu não tenho mais levas maciças de pessoas entrando e nem saindo, embora no passado ele tenha sido relevante, porque o volume de imigrantes estrangeiros africanos para o Brasil e europeus foi muito significativo para compor a população brasileira. Está bacana? Bom, nós temos um outro aspecto interessante, que nós temos observado nos últimos anos, que é a queda da taxa de mortalidade infantil. Opa, vamos colocar na tela. Então, apagando aqui, nós temos um outro indicador bacana, que é a queda da mortalidade infantil. Nós estamos considerando a mortalidade infantil como aquela taxa do número de crianças que vêm a óbito com menos de cinco anos de idade. Então, a taxa de mortalidade infantil, número de óbitos em crianças com até cinco anos de idade. É isso que nós consideramos como mortalidade infantil. E nós estamos observando uma queda. A pergunta é por quê? Primeiro, pessoal, hábitos de higiene. Aumenta em território brasileiro os hábitos de higiene, sobretudo os pais e parentes próximos que cuidam dessas crianças, que passam a fornecer para elas um cuidado diário de higiene, como, por exemplo, banho diário, como, por exemplo, lavar as mãos, como, por exemplo, a higiene bucal e os mesmos hábitos para os cuidadores. Banho diário, lavar as mãos. Hábito de higiene permite a redução da mortalidade infantil. Outro elemento, o chamado acompanhamento pré-natal. O acompanhamento pré-natal é o acompanhamento médico, muitas vezes psicológico, nutricional, vacinal, da mãe, da gestante, quanto melhor o acompanhamento pré-natal, que, repito, é um acompanhamento médico, muitas vezes ele pode ser nutricional, vacinal, sobretudo para reduzir a questão da insuficiência alimentar das mães, vacinal, a cobertura vacinal, de vacina das mães, e até um acompanhamento psicológico permite garantir uma probabilidade menor de mortalidade infantil. Outro elemento que contribui para isso é o aumento da escolaridade da mãe. Pesquisas que foram feitas pelo IBGE nos mostram que mães que têm um nível de escolaridade maior têm uma taxa de mortalidade infantil menor, muito possivelmente porque faz um pré-natal mais adequado, porque tem hábito de higiene adequado, porque faz uma alimentação da criança adequada e isso reduz a mortalidade infantil. Outro elemento chave aqui, a cobertura vacinal. Hoje, o calendário vacinal no Brasil, sobretudo para crianças até cinco anos de idade, ele é muito extenso, é considerado referência no mundo inteiro. Essa é uma coisa positiva que o Brasil consegue. O nível de cobertura vacinal, sobretudo para crianças de até cinco anos de idade, no Brasil é muito alta e essa cobertura vacinal é que garante uma mortalidade menor. Um outro elemento, o aumento da segurança alimentar. À medida em que mãe e filho têm uma segurança alimentar melhor, eu tenho menor incidência da fome crônica e da fome episódica, a tendência é de que nós tenhamos uma mortalidade infantil menor. e um último elemento, professor, o avanço no saneamento básico. Observe, pessoal, que o saneamento básico no Brasil ainda não avança, repito, na velocidade e na qualidade que nós gostaríamos, mas é melhor do que já fora no passado. Lembrando que saneamento básico implica três questões, a água potável tratada, encanada e distribuída e o recolhimento e tratamento do lixo urbano e do esgotamento sanitário. Isso permite, por exemplo, que as crianças sofram menos de doenças ligadas a verminoses, que sofram menos de desidratação e que, portanto, tenham uma sobrevida maior. portanto, hábito de higiene, acompanhamento pré-natal, aumento da escolaridade da mãe, cobertura vacinal, segurança alimentar, saneamento básico, tem permitido o Brasil diminuir drasticamente a mortalidade infantil. Só para te dar um número, entre o ano de 1990 e 2010, o Brasil reduziu em 80% a mortalidade infantil no nosso país. Então, embora nós tenhamos inúmeros problemas no nosso país, nós ainda temos alguns indicadores muito positivos e esse é um deles. Vamos apagar aqui para a gente visualizar lá o nosso material. Estão apagando. Estão apagando. vamos ver lá o que a gente acabou de dizer. Quando nós olhamos, pessoal, para a mortalidade infantil do Brasil, observe como que entre o ano de 2000 e o ano de 2010 ele foi reduzido. Essa taxa que estava em 29 óbitos a cada grupo de mil, esse símbolozinho aqui, 29,7, se eu botar o símbolo de porcentagem a cada grupo de 100. Se eu botar uma bolinha aqui do lado é a cada grupo de mil. Então nós tínhamos 29,7 óbitos a cada grupo de mil em 2000 e esse número caiu para 15,6 óbitos no ano de 2010 na região norte. Ele ainda é muito numeroso, de 29, mas caiu para 18. No nordeste, que era de 44 óbitos em cada grupo de mil, caiu para 18. No sudeste, de 21, caiu para 13. No sul, de 18, caiu para 12. E no centro-oeste, de 21, caiu para 14. Então, em todas as macro-regiões brasileiras, se verificou uma queda da mortalidade infantil. dito isso, nós já entendemos lá o que vem a ser o crescimento vegetativo, tudo bem? Lembrando que crescimento vegetativo é a diferença entre a taxa de natalidade e a taxa de mortalidade. A natalidade, em 1940, era de 44 crianças a cada grupo de mil, a mortalidade era de 20,9 a cada grupo de mil, logo, o crescimento vegetativo era de 2,35. No ano de 2000 a 2010, a natalidade caiu para 18 a cada grupo de mil, a mortalidade 6,35 a cada grupo de mil, resultado, crescimento vegetativo de 1,17, considerado na prática reposição populacional. Dito isso, a expectativa de vida do brasileiro vem subindo. Observe lá, pessoal, ano de 2000, 2009 e 2010. Na média, o Brasil no ano de 2000 vivia 70 anos e isso subiu para 73,5. Os homens vivem menos. Viviam em média 66, agora vivem 69. As mulheres vivem mais, viviam 74, agora vivem 77. Tudo bem? Isso é reflexo de uma melhoria, ainda que insuficiente, ainda que na velocidade que nós não desejamos, mais uma melhoria das condições de vida do nosso país. Nossa tarefa agora é entender um gráfico que nós chamamos de pirâmide etária. Então, a pergunta é, professor, o que é pirâmide etária? Pirâmide etária é um gráfico que me permite saber a composição de idade e de gênero, masculino ou feminino, de uma determinada população, composição etária, idade e de gênero. Vamos entender isso? Vamos puxar o quadro em branco aqui para você. Então, o nosso bate-papo agora se refere lá ao conceito de pirâmide etária. pirâmide etária vai me dar lá a composição de idade. Portanto, composição etária e a composição de gênero de uma determinada população. Lembrando que o IBGE perdão, vamos corrigir aqui. Lembrando que o IBGE ele faz uma classificação etária da população brasileira que é a seguinte, a população de zero a 19 anos, ele vai dizer que é a população jovem que forma lá o que nós chamamos de base da pirâmide. A população de 20 a 59 anos é a população adulta que forma o corpo da nossa pirâmide e a população de 60 anos ou mais. Olá, meus amigos, minhas amigas, sou o professor Luiz Antônio Carvalho, estou aqui para fazer um convite muito especial para você que acabou de assistir a aula e um pedaço de uma aula demonstrativa do nosso professor do Lá Concursos. Nós aqui do Lá Concursos preparamos um super curso online, ponto a ponto digital e super atualizado para o concurso da PM de São Paulo 2017, com investimento com o melhor custo-benefício da internet, apenas 10 parcelas de R$ 25, você vai ter o nosso curso completo, são mais de 210 videoaulas exclusivas para você, com professores top de linha e principalmente com projeto pedagógico diferenciado, chamado de Personal Coach, o projeto pedagógico que faz o aluno ter sucesso no concurso, por quê? Porque ali vai organizar a vida do concurso e papo reto com vocês, eu tenho certeza absoluta, se vocês cumprir todas as nossas orientações pedagógicas, eu tenho certeza que você ficará super competitivo no concurso da PM de São Paulo 2017, bacana, legal, já ia esquecendo, você quer o material de apoio, o PDF que o professor está utilizando nessa aula, então é muito simples, vai aqui embaixo, clique aqui embaixo e faça o download gratuitamente desse material de apoio, tá certo meus amigos, um forte abraço e espero vocês aqui no LAC Concursos, fui, tchau.